Abri aqui para a gente ver, olha o tamanho da caixa Olha aqui pessoal, está difícil de abrir, está muito Mas olha isso aqui Olha o tanto de mel que essa abelha fez e pó Bom dia pessoal do Youtube Eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal eu trago para vocês um vídeo de uma abelha top Que você aí que está me vendo precisa ter em casa Você vai ver no decorrer do vídeo que abelha é essa Mas antes já deixa o like e se inscreva para o canal crescer Porque o canal cresce a cada dia mais primeiramente a Deus E segundo graças a vocês No mais, simbora para o vídeo Olha só pessoal No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o poder da tubuna É isso mesmo Essas bichinhas aqui trabalham muito E eu vou mostrar algumas caixas que eu tenho aqui super forte E vou te mostrar a quantidade de mel e pólen que essa abelha produz Vamos lá Olha aí pessoal Vamos mostrar a primeira caixa aqui Uma caixinha da morada das abelhas A caixinha de plástico Olha aqui pessoal Olha onde esse ninho está Olha Que coisa top Está colado na tampa Vou deixar até aqui no cantinho Mas vamos olhar aqui dentro Olha aqui dentro pessoal Olha lá A postura O deck já está vindo Muita reserva de alimento Já está no terceiro módulo esse ninho Olha lá Terceiro módulo é muita coisa Top de linha Não vou abrir aqui no meio Porque senão vai dar Pode entornar muito mel se tiver Mas está aí Já está no terceiro módulo Agora vamos olhar outra Olha aí pessoal Vamos ver mais um Essa aqui é nova De transferência Não tem muito tempo Pode observar Que ela nem desenvolveu tão bem Já está grande Pelo modelo de caixa Que é Já fez aqui Mas está crescendo devagar Ok Igor Por que de vez em quando Vocês fazem essa revisão Porque se tiver umidade A gente tira o plástico Porque o plástico Ele não deixa a umidade sair Ok Olha lá Bacana Tem muita reserva Não precisa de alimentar É a cera nova Do canto de cá Aquela cera ali está seca Aquela da ponta Eu posso tirar ela se eu quiser Pode reparar que ela é bem ressecada Tá bom Essa daqui Essa daqui eu posso tirar Ok E essa daqui Essa era nova Sinal que a abelha está desenvolvendo Ela está crescendo para cima Vamos olhar outra Essa aqui pessoal Eu acabei de tirar o telhado dela Essa aqui é a abelha Que a gente fez a transferência De uma caixa Que estava podre para essa caixa Eu vou abrir aqui Para ver como ela está Nossa pessoal Vou mostrar de perto Para vocês verem Olha só isso Isso aqui Foi transferência Transferência De emergência E olha como ela está Olha É muita coisa Só tem em cima Igor tem uma cera seca no fundo Não tem problema Uma coisa que eu estou reparando É que ela tem muita umidade Fácil de resolver Vem aqui Tiro esse plástico Não vou colocar o plástico Pronto Essa umidade vai acabar rapidinho Olha aqui A umidade É que fica muito molhado Na beirada O que você vai fazer Vai colocar direto Essa tampa Direto 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 Pronto Agora ela vai transpirar E vai tirar essa umidade Ok Vamos para a última Olha só pessoal Essa caixa de abelha tubuna Vamos abrir aqui Para a gente ver Olha o tamanho da caixa Olha aqui pessoal Está difícil de abrir Está muito Mas olha Isso Aqui Olha o tanto de mel Que essa abelha fez E polo Olha Que coisa linda E pessoal É bonito Não é Olha que coisa Mais linda Para fechar com chave de ouro Esse vídeo Incrível É muito mel Olha aí Quem gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilha para mais um Para ele ver também Pede ele para se inscrever No mais Fiquem todos com Deus E eu encerro Com essa imagem linda De uma abelha tubuna E eu encerro 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 Obrigado.